Veio algo no meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos isso que veio. Eu vi alguém falar sobre o fundo do poço. E eu comecei a pensar sobre o fundo do poço. E o que é estar no fundo do poço? Talvez esteja falando nessa noite aqui, pessoas que estão vivendo no fundo do poço. O fundo do poço, quando você escuta falar, olha, cheguei ao fundo do poço. O poço é um lugar apertado, escuro. Fundo, difícil de sair. E quando alguém diz, cheguei ao fundo do poço, ela está querendo dizer, olha, pior do que está, não tem como ficar. O que a gente sabe é que a maioria das pessoas descobre que às vezes o poço é mais fundo do que elas imaginam. Então, algumas têm até receio de falar, olha, cheguei ao fundo do poço. Mas quando a gente diz, olha, estou no fundo do poço. É uma situação bem difícil. Tem gente que pode estar no fundo do poço financeiro. Não tem mais como resolver essa situação. Dívida está alta. Banco com juros. Bola de neve. Não tem estimativa ou expectativa de aumento de salário. Cheguei no fundo do poço. Algumas pessoas é o casamento. Não se suportam mais. Fundo do poço. Para algumas pessoas é o filho em algum problema. Seja com drogas, seja amizade, seja o que for. Internou já algumas vezes. Não tem expectativa. Para outras pessoas, talvez o emprego. Não consegue o outro. Aquele está insuportável. Foi mandado embora. Fundo do poço pode ser uma doença. E a expectativa também se torna bem remota. Você está ali. Parece que não tem muita solução. Eu queria ver hoje com os irmãos. Como que a gente deve entender e encarar o fundo do poço. Talvez você esteja falando com pessoas aqui hoje que não estão no fundo do poço. Talvez sua saúde seja boa. Sua situação financeira razoavelmente bem para melhor. Talvez seu casamento seja joia. Talvez o seu físico não apresente nenhuma anomalia. Ou nenhuma doença. Ou nenhum problema. Você está, na verdade, em uma situação promissora. Seus filhos estão bem. Sua família é joia. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Não é porque você hoje não se considera no fundo do poço que essa mensagem não é importante para a sua vida. Porque o fundo do poço acontece na vida de muita gente. E gente que num dia estava super bem, no outro acorda no fundo do poço. Amém? Abre seus ouvidos. Prepara seu coração. Talvez você conheça pessoas que estão vivendo situações assim. E a esperança que a gente precisa é olhar para a Bíblia. Nós vamos fazer isso essa noite. Olhar para três homens que foram jogados no poço. E ver e tirar da vida deles lições de como esses homens viram, viveram, cresceram, superaram o fundo do poço. O primeiro deles, eu quero falar sobre a vida de José. José é filho de Jacó. O décimo primeiro filho. E José está ali vivendo com os irmãos. José então começa a ter sonhos, onde Deus o exaltaria. Ele começa a ver o seu feixe serguendo, os feixes de trigo dos irmãos, se prostrando. E os irmãos não gostam. Mas o texto diz, lá em Gênesis 37, que o pai gostava mais dele e por isso os irmãos o odiavam. E aí depois que ele conta o sonho, os irmãos odeiam, acabam odiando José mais ainda. Se você não conhece a história, pode ler depois, mas eu queria resumir para você que um dia José vai visitar os seus irmãos no campo. E eles falam, olha lá o queridinho do papai. E eles pegam José, jogam José num poço, e o texto diz que o poço era sem água, seco, José cai e fica ali. Ele acha que os irmãos estão fazendo uma pegadinha com ele. Uma maldade. Então os irmãos jogam a corda, tiram ele do poço. Mas é para vender ele para o Egito. José então começa uma jornada na sua vida. Porque ele imaginava que aquele fundo do poço não era só um local, mas era um período da sua vida. Mas sabe qual é a primeira lição que a gente aprende em relação ao fundo do poço? é que para muitas pessoas o fundo do poço é apenas o começo do sucesso. Amém? Ele não imaginava isso. Foi jogado, injustiçado, traído, de livre a escravo, de queridinho do papai a subalterno mandado de alguém que era servido para servir. e ele vai é vendido para um homem chamado Potifar e começa e ele tem sucesso. Administra a casa de Potifar mas ele então é acusado pela esposa dele injustamente de adultério na verdade é estupro lá vai José para a cadeia e na cadeia ele de novo se supera e ele começa a administrar a cadeia. Deus dá ele o dom de interpretações ele interpreta dois. E o homem que ele interpretou um bom sonho vai lá trabalhar com o faraó e se esquece de José e eu não quero que vocês se esqueçam que o local que José ficou também era um fundo de buraco a cela é um local fundo e lá está José mas se você conhece a história dele Deus exalta esse homem e ele se torna o segundo maior no Egito amém? Segundo maior só o faraó maior do que ele ele não imaginava que aquele poço era o começo do sucesso às vezes você está no fundo do poço você só reclama só chora não tem perspectiva de nada e às vezes você não tem nem noção de que Deus está começando o sucesso da sua vida sucesso do seu casamento sucesso de muita coisa às vezes é o começo daquilo que você está pedindo para Deus mas Deus tem caminhos mais elevados que você nem imagina e é o que Deus está fazendo para você e antes de continuar falando algumas coisas sobre José eu queria falar para você o seguinte existia um sábio diz a lenda caminhava com seu aprendiz e um dia eles viram uma casa muito pobre mas eles estavam com sede então eles vão até essa casa do pobre e eles observam tem só uma vaquinha e eles batem a porta então sai uma mulher o marido daquela moça está lá aquela senhora e alguns filhos bem sujos bem mal vestidos e eles pedem um copo d'água e começam a conversar com aquela família e eles falam olha seu moço a única coisa que a gente tem para viver é essa vaquinha com ela que a gente faz o queijo tira um pouco de leite mas é isso que a gente tem para viver tá bom pegaram o copo d'água beberam se despediram então o sábio virou para o aprendiz e falou assim vai lá e mata a vaquinha mas como isso faz o que eu estou mandando você vai ver vai lá e mata e ele ficou revoltado e falou imagina o sábio foi lá e matou a vaca uma versão que eu ouvi diz joga ela no precipício e ele matou a vaca o aprendiz ficou indignado e se separou diz a lenda que anos mais tarde aquele aprendiz que passa por aquela região e muito comovido se lembrou daquela família falou deixa eu passar lá para ver como está aquela família e quando ele chegou no lugar tinha uma bela de uma fazenda um bela de um casarão e ele ficou triste falou certeza que aquela família teve que se mudar então ele vai lá e pede o copo d'água e ele pergunta para o moço bonito que veio atendê-lo falou assim viu gostei de saber daquela família que morava aqui há uns 10 anos atrás quando eu passei aqui você sabe o que aconteceu com aquela família o rapaz falou assim moço essa família minha família mora aqui há muito mais tempo falou não mas há 10 anos atrás eu passei aqui tinha uma família muito pobre que morava aqui falou então é a nossa família mas como o que aconteceu eu falei então você sabe que depois que você foi embora a nossa vaquinha morreu e porque a nossa vaquinha morreu a gente teve que dar um outro jeito e nós descobrimos que o campo era muito fértil então nós começamos a plantar e a gente começou a perceber que a gente não sabia o campo que a gente tinha e hoje nós temos essa fazenda que o senhor está vendo aí às vezes você está tão acomodado na sua vida às vezes está tão bom do jeito que está que se Deus não mexer não jogar a sua vaquinha no precipício você nunca vai crescer meu querido Deus tinha um lugar para José Deus tinha para ele que ele tinha que ser o príncipe do Egito e o próprio José diz Deus me enviou na frente de vocês para preparar alimento para a nossa família Deus tinha um plano para a minha vida amém? você precisa entender o fundo do poço as lutas da tua vida as tribulações agora implique em algumas coisas pelo menos olhando para a vida de José que o fundo do poço às vezes pode levar anos sabe aquele filho que só te dá problema? ele pode ser o grande pregador daqui a algum tempo amém? ele pode levar multidões a Cristo sabe aquelas pessoas e aquele casamento que parece que não vai para frente? Deus pode fazer um milagre dali surgir um ministério de aconselhamento para casais às vezes o fundo do poço pode ser só o começo do renovo então não importa porque está levando anos o importante é não perder a fé José passou anos como escravo anos na prisão mas quando a bênção veio o lugar que Deus tinha para ele não era pequeno não era muito grande entendo o fundo do poço às vezes o fundo do poço pode ser mais fundo do que você imagina pode ser que venha coisas que você nem imaginar mas não desanima acredita em Deus que Deus só está conduzindo você para o lugar que ele tem para a sua vida fundo do poço envolve injustiça suporte de que maneira pastor não guarde rancor eu quero ouvir amém não guarda querido José disse foi para salvar suas vidas que Deus me enviou a frente de vocês pessoas cometem injustiça conosco esqueça elas olhem para Deus elas são só instrumentos de Deus na nossa vida às vezes alguém puxou o tapete no seu emprego e você perdeu o emprego se alguém fizesse isso talvez você não arrumasse outra coisa maior melhor onde Deus vai te usar então acredita meu querido eu quero falar sobre o rancor um pouco rancor é brecha rancor é câncer rancor é a porta uma das portas que o inimigo tem na sua vida para entrar e destruir a sua família e é uma das portas que o diabo tem na igreja para destruir a igreja se existe alguma pessoa no seu coração que você não gosta de pensar nela você precisa tratar isso no seu coração se existe alguém que você torce contra você tem que tratar isso no seu coração porque o diabo está usando isso na sua vida você precisa entender que elas só fazem parte de um plano que Deus tem para a sua vida ele podia matar os irmãos dele mandar embora sem comida nenhuma agora vocês vão ver o que é bom para a tosse agora vocês vão pagar cada humilhação cada ano tudo agora eu estou feliz não agora eu entendi se vocês não tivessem feito aquilo o gente estava morrendo de fome agora eu entendi Deus me enviou a frente de vocês Deus fez isso comigo amém igreja sem rancor igreja por ninguém contra ninguém quer vencer o rancor ora está no fundo do poço ora por quem jogou você lá tem feridas na sua vida ore por aqueles que abriram tem traumas na sua vida ore por aqueles que causaram isso está difícil é entre você e Deus você precisa dizer assim no meu coração não não no meu coração rancor eu quero orar e amar todos todos porque a minha vida é algo entre eu e o Senhor e outra coisa que nós aprendemos na vida de José quando você estiver no fundo do poço dá o seu melhor não fique em casa porque está desempregado reclamando assistindo televisão e se divertindo com a Maria Braga meu querido vai evangelizar já conversei com pessoas desempregadas que acham que porque está desempregada pode acordar a hora que for ir dormir a hora que for e se afunda no Facebook antigamente as pessoas se afundavam em algumas coisas como em bares ou jogatinas hoje o pessoal se afunda em Facebook vai orar meu querido vai jejuar sai para pregar o evangelho vai trabalhar para Deus vai fazer alguma coisa de útil José José foi lá para Potifar empregado podia fazer o mínimo estou aqui nessa porcaria escravo odeio meus irmãos também ele deu o melhor dele Potifar colocou ele como encarregado de tudo escravo depois ele vai para a prisão e ele administra a prisão sou escravo sou vítima estou aqui nesse fundo de poço se ela úmida e fria não eu vou dar o meu melhor às vezes o casamento não está bom por culpa de um de outro esquece de quem a culpa seja agente de transformação vá orar lute faça o seu papel dê o seu melhor não está vivendo o ideal meu querido se supera não é o ideal gostaria que a minha vida fosse outra e aí vai ficar sentado reclamando levanta se supera busca a força no senhor Davi quando chegou em Ziclag que era um local onde estava refugiado tudo destruído tudo acabado fundo do poço e aí se não bastasse suas esposas filhos todo mundo que ele liderava foi levado embora Deus por quê? se não bastasse isso os homens que estavam com ele começaram a falar e apedrejar ele fundo do poço Davi começa a chorar e os homens choram juntos fundo do poço chega uma hora que Davi seca os olhos limpa o nariz levanta os homens estão falando e apedrejar ele está dando bola para os homens ele levantou montou no cavalo e falou assim eu vou atrás da minha família quem vem comigo e diz o texto que Davi foi recuperou todos todos e voltou com mais do que tinha amém igreja? não adianta só porque está no fundo do poço fica é culpa dele é culpa dela ai meu Deus por quê? levanta sacode a poeira e dá a volta por quê? por cima eu vi uma entrevista com o autor dessa frase falou infelizmente o Brasil não entendeu o que eu quis dizer eles acharam que é só se recupera não eu quis dizer levanta sacode a poeira e ainda se supera uma vez eu fui visitar um pastor pastor Jairo Cáceres que ele tem um curso de aconselhamento com um casal que tinha sofrido uma ruptura no seu casamento por causa de adultério e ele falou assim olha o casamento nunca mais é seu mesmo pode ser melhor mas nunca mais é seu mesmo pode ser melhor eu conheço casais que passaram por isso e é melhor amém? porque isso é possível no Senhor no fundo do poço meu querido você pode ser e realizar coisas que longe de lá você não seria e não faria então quando estiver no fundo do poço ó cuidado com o que você fala cuidado para quem você aponta cuidado cuidado com a visão que você tem é por isso que tem gente que vive no fundo do poço então pode ser apenas o começo do seu sucesso quero falar sobre um outro homem hoje que foi jogar no fundo do poço e esse homem foi Jeremias Jeremias lá no capítulo 38 Jeremias foi um profeta que sofreu muito porque ele falava a verdade só que Deus mandou ele falar algumas verdades do tipo o seguinte galera é o seguinte lá atrás do outro lado das muralhas de Jerusalém tem a Babilônia Deus está mandando vocês se entregar o que? gente se entregar para ser escravo? você sabe o que eles vão fazer com a gente? eles vão pegar a gente e levar a gente de escravo vão destruir nossa cidade e a gente vai ter que ir lá servir eles Jeremias fala assim olha Deus está mandando dizer o seguinte ou vocês se entregam porque é isso que ele tem para vocês ou vai todo mundo morrer só que chega no capítulo 38 Jeremias está lá está livre pregando o que Deus mandou só que os líderes de Israel estão tudo tenso estão cogitando o que? lutar viver ou morrer vamos lutar e Jeremias está dando uma palavra contrária lá no pátio da guarda os camaradas chegam lá para Zedequias que está já com a cabeça quente e falam Zedequias é o seguinte o rei você está vendo o profeta em Jeremias ele está lá no pátio da guarda falando para os soldados se entregar ele está desmotivando a povo como que os soldados vão lutar e vencer se o profeta está falando para todo mundo se entregar senão todo mundo vai morrer Zedequias está meio de cabeça quente e fala gente faz o que quiser com ele faz o que a gente quiser esse pessoal chega lá pega Jeremias e joga Jeremias no fundo de um poço só que esse poço não tem mais água esse poço tem muita lama Jeremias não só está no fundo do poço como Jeremias está com o pé na lama está com a lama até o pescoço e ali Jeremias fica mas se levanta um homem e esse homem esse homem se chama Ebed Melec que significa servo do rei esse homem é um etíope e esse homem vai até quando o rei está na frente do palácio julgando as causas do povo e ele vai lá e ele pede para o rei falar rei jogaram o profeta Jeremias no fundo do poço só que já não tem comida na cidade ele vai morrer no fundo do poço o rei estava de cabeça quente e falou faz o que quiser com ele e o camarada com a ordem do rei fala pega quem você quiser e tira ele de lá esse homem Ebed Melec vai lá só que antes de ir no poço ele passa no lugar pega panos trapos chega no poço e fala Jeremias coloca esses panos como almofada para as cordas não machucarem o seu braço e depois amar e esse homem então puxa Jeremias e Jeremias continua livre no pátio da guarda o que a gente aprende em segundo lugar sobre o fundo do poço com a vida de Jeremias com a vida de José a gente aprendeu que o fundo do poço pode eu creio que é na sua vida só o começo do sucesso que Deus tem para você segundo lugar a gente aprende na vida de Jeremias que o fundo do poço sabe o que ele vai fazer meu querido vai revelar para você quem são os seus verdadeiros amigos se você já passou pelo fundo do poço você sabe do que eu estou falando é quando você está lá no fundo do poço que você descobre quem é que se importa mesmo com você como diz provérbio 17 17 em todo o tempo ama quem até quando ele está onde e no fundo do poço e quando ele estiver lá na angústia você vai descobrir ou ele vai descobrir que você não é só um amigo você é mais do que um amigo porque existe amigo mais chegado que um irmão e é na angústia que surge os relacionamentos de afeto talvez hoje você não esteja no fundo do poço mas talvez você conheça alguém que está em várias áreas e o que a gente aprende aqui é algumas coisas sobre amigos verdadeiros no fundo do poço você vai descobrir que o amigo verdadeiro ele se comove por você quando Ebede Meleque ficou sabendo que ele estava lá aquilo mexeu com ele você sabe de uma coisa? Ebede Meleque não era judeu ele só era funcionário do rei você entendeu? não era da família judaica era de outro povo mas é ele que se importa com Jeremias às vezes tem pessoas que você ama ou que amam você que você nem sabe e às vezes são as crises na sua vida que você vai ver quem ama você quem Deus colocou amor essa pessoa ela se arrisca por você ainda que ela vai ter que pagar um preço porque ir lá falar com o rei o rei de cabeça quente podia fazer qualquer coisa com Ebede Meleque dar bronca expulsar falar quer saber uma coisa vai lá pro fundo também e jogar ele no poço junto mas ele arrisca a vida por Jeremias e ele faz mais do que isso ele tem carinho por Jeremias porque tem gente quando vai ajudar outras no fundo do poço fala assim já estou ajudando está bom demais já ouviu gente falar assim já estou ajudando quer guia também faz essa parte aí negão ele podia só jogar a corda e tirar Jeremias e falar está bom demais já fui já me importei já falei com o rei estou jogando a corda estou puxando você ainda vai reclamar que está com dor debaixo do braço mas o que ele fez ele se colocou no lugar de Jeremias imagina só você na lama dias em algo úmido o que isso não faz com a sua pele imagina aquela pessoa que está desempregada autoestima baixa se colocou no lugar dela isso pode mudar o jeito como você entrega uma cesta básica como você fala como você fala com ela você coloca no lugar ele foi lá e teve carinho não vou só jogar uma corda para você eu vou cuidar das suas feridas também e ele se doa tempo vida e amor fundo do poço revela quem ama a gente e para a glória do senhor eu queria ressaltar a vida do Kleber e da Ju eu estava Cate e eu a gente se sentia sem querer levantar de fundo mas a gente se sentia esquecidos Lé Ampar ninguém ligava para a gente ninguém mais e um dia eu recebi um telefonema e eu não tinha muito contato com eles mas eles estavam se convidando para ir lá em casa e eles foram e desse dia em diante surgiu algo que encheu nosso coração de muita alegria muito amor o amor deles para nós e eu sabia de algumas coisas que aconteceria com eles por estarem visitando a gente mas eles não estavam nem aí eles iam e fizeram coisas por nós e não convém aqui falar momentos difíceis da vida da gente e algumas lutas mas oravam pela gente ligavam para mim e para a Cate e estavam sempre lá com a gente pagando preços isso é muito gostoso porque eu lembro que eles chegaram num momento que eu estava muito mal igreja falindo mesmo eu estava num momento na verdade a igreja estava recomeçando algumas coisas e você vê assim o amor de Deus se hoje eu estou aqui porque Deus usou a vida deles e eles começaram a nos tornar lembráveis ou lembrados para algumas pessoas para algumas pessoas e mais pessoas começaram a ligar para a gente saber o que estava acontecendo com a gente saber das lutas que a gente estava passando porque Ibed-Melec não pegou ele não puxou Jeremias sozinho mas tiveram pessoas que se aliaram a Ibed-Melec e essas pessoas foram lá e se juntaram e mais pessoas começaram a se juntar a eles ligar para a gente se importar com a gente e a gente voltou a se sentir amado e se a gente está aqui é porque a gente sabe que tudo que a gente viveu Deus tinha um plano para a nossa vida mas como como é bom quando você está num momento difícil da sua vida você receber um telefonema de alguém dizendo olha me importo com você olha eu vou tirar de mim para dar para você olha isso é importante para a gente é assim gente Zaqueu se converteu porque ninguém dava nada para ele e aquele homem no fundo do poço social estava lá em cima de uma árvore Jesus falou eu quero entrar na sua casa e tira ele do fundo do poço sabe qual era o fundo do poço dele? o dinheiro Jesus foi lá e tirou ele do fundo do poço a gente vai fazer diferença nessa vida quando a gente começar a fazer telefonemas tirar dinheiro do bolso fazer visitas entrar na vida um do outro existe um poder que é derramar lágrima com quem derrama lágrima e é rir com quem dá risada se alegrar com os que se alegrem e chorar com os que choram a gente às vezes é muito frio e a gente tem que ser mais humano ou mas cristão de verdade chorar com os que choram é só se colocar no lugar que você seja na vida dessas pessoas meu querido aquela pessoa que vai correr atrás e vai falar gente quem tem almofada para ajudar? porque outra pessoa não vai aguentar só uma corda ou eu tenho um pano eu tenho eu também vamos ajudar eu queria fazer um parênteses na mensagem e tem um irmão nosso de amparo que ele está passando por luta vida financeira falei para ele que falaria e quem puder ajudá-lo me procura depois essa pessoa está fazendo papel dela está fazendo bico mas tem pendências na vida dela estamos dando cesta básica estamos ajudando como pode mas chega uma hora que a pessoa precisa de dinheiro mesmo se você quiser ajudá-la você me procura depois amém? eu queria que você quando estivesse no fundo do poço fizesse com que a pessoa soubesse na medida do possível pelo menos aqueles que são seus amigos de verdade compartilhe esses problemas ninguém tem bola de cristal eu sei da situação dessa pessoa porque eu pergunto para ela como você está? e nessa área como é que você está nessa área não está legal não pastor terceiro lugar eu queria falar de um homem que foi lançado numa espécie de poço foi Daniel a gente fala cova dos leões era um buraco que onde os leões entravam por baixo mas a pessoa era jogada por cima a pessoa fala cova dos leões e ali foi jogado Daniel por quê? porque ele orou a Deus o que ele fez foi isso o crime dele foi ter orado a Deus mas qual a razão? tinha alguns homens que tinham competição inveja com Daniel que ele era um dos governadores da Babilônia e tinha outros governadores que eram chamados sátrapas conselheiros pessoas nobres e lá está Daniel um escravo que alcançou um alto cargo e está ali e eles não gostam de Daniel então eles armam um esquema dizem para o rei fazer uma ordem de que ninguém possa adorar a outro Deus ou orar a outro Deus ou outra pessoa que não fosse o rei e dizem que todos os sátrapas estavam de acordo mentira Daniel não estava de acordo Daniel nem tinha participado da reunião o rei acredita a ordem é dada não pode voltar atrás Daniel quando fica sabendo a ordem ele era cabra macho crente de verdade não tinha medo de nada sabia o que tinha que fazer foi e fez subiu abriu a janela e orou como ele costumava fazer três vezes ao dia os camaradas foram lá tiraram foto com o celular postaram nas redes sociais chegou no facebook do rei o rei viu o bicho pegou fizeram lá uma sala de bate-papo exclusiva falaram rei e agora a ordem que o senhor deu pela lei dos médios peças não pode voltar atrás e aí e aí que o rei agora está encurralado gosta de Daniel não tem o que fazer o rei pega e manda jogar Daniel na cova dos leões Daniel jogado na cova dos leões o rei fica profundamente tristecido porque ele mesmo tem que ser lá a porta lá o buraco que jogaram Daniel com o anel para que ninguém pudesse abrir e ali Daniel jogado no outro dia o rei muito triste com talvez 10% de expectativa chega lá e fala oh Daniel será que o Deus a quem você serve o Deus dos seus antepassados seria capaz de livrá-lo da boca dos leões e lá do fundo Daniel grita oh rei vive para sempre meu Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões porque não achou minha culpa e eu fui liberto dessa condenação o rei fica muito feliz o rei manda soltar Daniel e o rei manda matar os que fizeram o circo armaram o circo fizeram a novelinha enganaram o rei e diz o texto que eles nem bem caíam no buraco os leões já devoravam isso prova que os leões não mataram Daniel não foi porque eles estavam sem fome foi porque foi o milagre do Senhor mesmo e sabe meu querido a gente aprende com José que o fundo do poço é só o começo do que Deus tem para a sua vida amém a gente aprende com Jeremias que o fundo do poço Deus vai revelar quem realmente te ama e quem são os amigos de verdade que você tem amém e a gente aprende com o fundo do poço que é nesse lugar que você vai crescer espiritualmente como nunca nunca porque o fundo do poço se transforma para nós em locais de milagres do Senhor amém às vezes algumas pessoas aqui nunca viveram milagres porque nunca entenderam o fundo do poço o que é que Deus tem para você lá o que é que você vai viver lá no local escuro num local de leões situações que você só pode esperar a graça de Deus aleluia porque é assim que você vai ver o tamanho do seu Deus a grandeza do seu Deus o poder do seu Deus os planos do seu Deus a fé que ele quer dar para você e é lá que você vai aprender e ter experiências com o Senhor experiências de milagres de Deus e lá você vai experimentar meu querido o poder do Senhor de fechar a boca do leão lá você vai ver meu querido que Deus nunca te deixa só amém quando ele diz nunca te deixarei isso é verdade então se você está em alguma circunstância difícil da sua vida não acredite que Deus errou se esqueceu odeia ou não se importa com você porque isso não é verdade eu nunca te deixarei sou eu que te conduzo pelo vale de sombra e de morte porque eu tenho pastos mais verdejantes para você e a minha vara e o meu cajado vão consolar você uma vez eu estava com o Daniel e a gente foi brincando e a gente chegou correndo o quarto estava escuro o Daniel ficou com medo e sabe o que ele fez? se apegou a mim e é nesse momento que a gente pode viver coisas que em outro lugar você não viveria experiências com Deus Deus errou quando conduziu o povo para um beco sem saída diante do mar vermelho tinha água na frente faraó atrás montes por todo lado o Moisés foi olhar chorando Moisés marcha é aqui que você vai ver coisas que você nunca mais vai esquecer é aqui que todo o povo vai descobrir que há Deus em Israel que eu sou capaz de abrir o mar por aqueles que eu amo um exército filisteu um gigante de quase 3 metros um desafio diante de um homem desse Deus se esqueceu de nós 40 dias aquele homem desafiando os exércitos de Deus aquela pessoa te perseguindo coisas que você não consegue vencer que parece que você Deus fala vai lá meu amigo em cada problema lá foi Davi e sabe o que Davi diz Deus vai me entregar você nas minhas mãos eu vou cortar sua cabeça eu vou entregar o seu corpo às aves dos céus e hoje vai ficar claro para todo Israel que existe Deus em Israel três anos três anos sem chuva Elias vai para um desafio com 400 profetas ele vai lá e fala pode ir momento de crise país a nação no fundo do poço sem chuva seca e aqueles 400 profetas começam lá a dançar e se cortar e fazer um monte de coisa e nada sabe qual é a fala de Elias quando ele vai pedir o fogo fala senhor manda fogo do céu para que o coração desse povo retroceda e fique claro para todo mundo que há Deus em Israel ah meu querido diz o texto que quando o povo viu aquilo ficou atônito todos caíram com o rosto em terra e juntos disseram adeus em Israel quando estiver passando momentos difíceis de seca luta meu querido pede para Deus se revelar a você te dar uma fé que faz andar por cima das águas que faz pedir coisas impossíveis como o fogo cair do céu como o mar se abrir eu tenho experiências na minha vida de pequenas a grandes que foi só ter falado Deus eu não tenho o que fazer o senhor faz faço sentar olhar para a Cátia um olhar para cada outro e falar Deus é maravilhoso como Deus é maravilhoso você não vê saída e no outro dia alguém te liga alguma coisa acontece Deus faz a obra a resposta vem você fala é Deus você precisa entender o fundo do poço o que Deus tem para a gente lá espere pelo agir de Deus meu querido pelo milagre porque o milagre que Deus vai fazer é por três motivos primeiro para que fique claro para todo mundo o Deus para quem a gente vive amém o milagre não é só para você é para impactar a vida de outras pessoas vai ficar claro que o nosso Deus não é o cara lá de cima é aquele que diz eis que estou com vocês até o fim do lado de vocês junto a vocês no vale com vocês que vai ficar claro para os seus parentes vai ficar claro para quem que é contra a sua vida vai ficar claro para todo mundo quem é o seu Deus a quem você serve e vai ficar claro para você o tamanho do poder desse Deus e vai ficar claro a sua inocência amém vai ficar claro que você foi jogado naquele poço e você não não era aquilo que disseram de você não é verdade aquilo você não era um caso perdido você não era alguém sem esperança você não era alguém que não valia a pena você não é você não é aquelas mentiras que falaram de você Deus vai deixar claro Deus vai deixar claro amém deixar ele fazer por você sem rancor sem ódio sem vingança só amor só benção no seu coração nada de ruim porque a Bíblia diz que Deus vai deixar claro como o sol do meio dia quem você é não deixa o mal te vencer continua pelo caminho daqueles que confiam no Senhor e esperam pela justiça que vem dele com tudo isso nós podemos tirar mais uma lição que o fundo do poço é o momento de crescer na fé e na fé vencer Daniel 6,23 ele diz o seguinte Deus me livrou da boca que Deus o livrou porque ele tinha confiado em Deus cresça é o momento de você crescer na fé e na fé você vencer você vai crescer e vai vencer Jesus disse eu não disse que se você cresce veria a glória de Deus sabe pra quem que ele falou isso? pra uma irmã que tinha perdido o irmão e estava quatro dias dentro de um túmulo pastor meu marido pediu o divórcio pastor meu filho nem sei onde ele está hoje pastor minha carteira está suja pastor não tem mais esperança pastor o médico diz que não tem mais jeito Jesus diz eu não disse que se você cresce veria a glória de Deus ele falou isso pra uma mulher que já estava se conformando com o irmão morto não tem área na sua vida que você está conformado querido está na hora de você crescer em fé não nome de Jesus não se acostume com o fundo do poço não se satisfaça com um pouquinho de luz que cai ali dentro porque Deus quer tirar você de lá como outra pessoa amém outra pessoa você vai sair mas como outra pessoa cresça em fé e através dela que você vença e eu quero terminar falando uma coisa que não é muito jóia o que eu vou falar aqui agora eu não quero que você se alegre com isso o que eu vou dizer agora é pra entristecer você eu quero terminar tirando uma quinta lição sobre o fundo do poço que o fundo do poço é propósito de Deus mas ele é executado por homens vou repetir o fundo do poço é propósito de Deus mas ele é executado por homens invejosos gente que tem inveja de você orgulhosos e competitivos os irmãos José tinham inveja dele jogaram ele no fundo do poço sátrapas competitivos arrogantes jogaram Daniel no fundo do poço o povo de Israel suportava Jeremias jogaram ele no fundo do poço só que essas pessoas ainda vão te pedir perdão amém ore por elas algumas delas não conhecem a Cristo pior são o que outras conhecem e elas vão jogar você no fundo do poço vão fazer mal pra você elas vão vir pedir perdão pra você em nome de Jesus Deus vai te exaltar diante delas meu querido foi isso que ele fez com José essas pessoas serão condenadas diante dos seus olhos porque elas não quiseram ouvir pessoas que te jogaram no fundo do poço porque você falou a verdade vão sofrer Jeremias viu essas pessoas serem executadas porque elas não viram ele mas pior de tudo é que você vai ver pessoas que te jogaram diante do fundo do poço fazendo inocentes além de você sofrer que são os próprios filhos e esposas daniel ele saiu ileso mas ele viu as esposas e filhos daqueles homens que o tinham jogado no fundo do poço sofrendo crianças jovens mulheres sendo jogadas no fundo do poço eu quero pedir a meu irmão a você não joga ninguém no poço ore pelas pessoas interceda a Deus pela vida delas quando você estiver lá e foi alguém que te jogou já comece a interceder a Deus pela vida dessas pessoas porque meus queridos a tendência daqueles que mexem com filhos de Deus sofrer é muito grande então essa é uma lição fundo do poço pode ser e deve ser o começo de uma nova vida para você vai revelar verdadeiras amizades e você vai viver os milagres do Senhor em circunstâncias assim não são circunstâncias fáceis mas podem se tornar maravilhosas se você encarar o fundo do poço do jeito certo amém vamos ficar em pé nós vamos louvar o Senhor